Bahia tem reunião de diretoria, vulgo reunião de condomínio no final do jogo para definir o futuro de treinador do time de transição que se diz feliz com o resultado e o inominável volta a treinar no CT Fala galera do Youtube, beleza? João Passando para gravar aquele vídeo cremoso da quinta noite e pedindo desde já, por favor, que você se inscreva no canal deixe o like, comente aqui embaixo sobre os temas desse vídeo e eu espero que seja de valia para você que torce para o Bahia as informações que eu vou trazer nesse vídeo são algumas ontem após o jogo, o empate melancólico contra o ex-rival em 0x0 diretoria se reúne à beira do vestiário informações dizem que eles estavam definindo o futuro do técnico Claudio Prates já que foi sabido que a atuação do clube não agradou a ninguém e que foi uma atuação extremamente fraca com o sistema fadado ao fracasso com os jogadores que não estavam rendendo com os jogadores perdendo gols incríveis como foi o gol que o Gustavo perdeu e um desempenho ofensivo pífio do Esporte Clube Bahia alguns jogadores não rendem o que esperado um exemplo disso é Jeremias que chegou aqui como destaque lá do Vila Nova ou lá do Santa Cruz e não rendeu o suficiente para poder ser destaque nesse time de transição ao contrário de Pablo e de Ranieri Ranieri, volante tricolor, ele acertou 41 passes dos 42 que ele tentou foi o cara que mais acertou passes em campo ou seja, jogou de terno voou, jogou demais fazendo isso, ele não ganhou o título de melhor em campo porque a gente não tem essa cultura aqui no Campeonato Baiano mas foi um dos melhores jogadores em campo tanto no desarme, quanto na armação de jogada e o volante Pablo, que veio do Vila Nova esse sim, do Vila Nova, de Goiás e que jogou um partidaço até ser substituído por cansaço e o Bahia não conseguiu romper as linhas do rival e não conseguiu levar perigo à meta do goleiro Lucas Arcanjo o Bahia que encontra-se muito mal no Campeonato Baiano tendo apenas 5 pontos em 5 jogos um desempenho extremamente fraco surgiu ontem a especulação nas redes sociais que Dado poderia estar voltando para o time de transição e um novo técnico seria anunciado pelo Esporte Clube Bahia tendo em vista que a direção de futebol os rumores que tem vindo de lá de Dias Dávila é que eles não estão satisfeitos com o trabalho de Dado Cavalcante e que o treinador pode ser substituído pois não é do agrado de Xavari e nem de Drubski o trabalho do profissional Dado Cavalcante à frente do time principal do Bahia cogitou-se, pelo menos em especulações em redes sociais aí volta de dado para o time de transição e um novo nome assumindo o clube do Bahia o time de profissionais que tem jogo no sábado contra a equipe do Esporte onde você vai ter um pré-jogo especial aqui de uma hora com o Luiz Heitor que fala do canal do Esporte nosso querido Luiz Heitor a gente vai fazer uma live bacana aqui sobre esse jogão de bola entre o Bahia Esporte o clássico interestadual da Copa do Nordeste a novela Rendi chega ao final o Bahia desiste do jogador segundo informações do Twitter do nosso querido Douglas Verli já foi noticiado pelo Bahia Notícias e de outros meios que o Guilherme Rendi não virá mais para o esquadrão que o Bahia desistiu oficialmente graças a Deus da compra do volante sendo assim com a chegada em Salvador de Matheus Galdezani que talvez quando esse vídeo tiver ido para o ar já tenha sido anunciado e o volante Pablo e o volante Jonas o Bahia vai dar uma segurada na emoção para contratar volante e o nome de Rendi fica fora dos planos por hora até porque Rendi foi titular ontem no clássico e bateu até na mãe tomou amarelo e jogou a vida pelo Isival sendo assim Rendi só poderia jogar pelo Bahia pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro não é interessante ter apenas um jogador ter um jogador para jogar apenas uma competição então eu acredito e se essa informação do Twitter do meu amigo Douglas Velho for verdadeira o Guilherme Rendi não é jogador do Bahia e não será outra notícia a Galdezani está em Salvador e deve assinar contrato nas próximas horas ou já deve ter assinado o contrato e já deve ter sido anunciado Matheus Galdezani que vem do Curitiba chega por empréstimo de um ano com salários puxeados metade Bahia metade coxa e o jogador ele gera uma divisão apesar de ser um bom jogador um valor interessante Galdezani se destaca negativamente pelas suas longas passagens pelo departamento médico é um cara que não dá muita sorte é um cara que se contunde com um pouco com muita constância e isso faz com que ele seja uma incógnita quem já está treinando com o elenco é o outro volante o Jonas o dentista o rapaz que gosta de arrancar dentes com as chuteiras ele está treinando com o elenco e sendo regularizado deve jogar nos próximos dias deve estar sendo relacionado nos próximos dias quem está treinando no CT do Bahia acreditem vocês ou não é o inominável o 25 Clayson volta a treinar no CT do Bahia não se sabe ainda se ele treina em separado ou se ele treina junto com o elenco já que o Bahia tem uma carência gigante de pontas e de jogadores que façam lado de campo e talvez muito talvez o Clayson deve ser reaproveitado tem que dar uma segunda chance menos para um certo goleiro mas tudo bem deixa isso para lá e aí a gente vai ter a novela Clayson se encerrando nos próximos dias ou ele voltando para o time principal ou ele sendo emprestado ou vendido para uma outra equipe eu soltei no vídeo de pós-jogo e vou reforçar agora Marinho Júnior recebeu informação de Belitane numa entrevista que o presidente ia fazer a maior reformulação do futebol do Bahia feita nos últimos anos e aí a gente não sabe se ele falou isso no calor da emoção ou se ele falou isso porque é verdade porque o Bahia está precisando de uma reformulação nomes precisam sair para que outros nomes possam chegar e aí eu posso até arriscar nomes que são xodós da torcida que talvez precisem realmente dar um tempo e ir embora procurar outros ares e aí a gente vai precisar de um matador para o lugar de Gilberto um baita zagueiro para o lugar de Lucas um baita lateral para o lugar de Nino um goleiro bom para o lugar de Douglas um laterais esquerdos e por aí vai o Bahia precisa de um time vou dar uma dibinha de um time novo e um time com identidade e um time com DNA vencedor vamos chega desse DNA de fracassado que o Bahia adotou nos últimos quatro anos não é bom para a torcida não é bom para o time não é bom para a instituição chega do DNA lacrador eu quero um DNA vencedor dentro de campo eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo já sabe deixe o seu like comente compartilhe divulgue nos grupos de Bahia para que as pessoas consigam chegar ao canal do Bahia e ter informação e ter opinião própria eu espero que vocês tenham gostado tamo junto a gente se vê amanhã com mais um vídeo e quem sabe quem sabe uma live eu não prometo bora Bahia que até eu eu Можно e como se eu 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 Obrigado.